Salve! Nesse vídeo que a gente vai fazer aí é começar clonando o repositório do curso anterior, que é o curso de HTML e CSS, e aí pegar o layout que a gente finalizou e fazer com que ele funcione como responsivo nesse curso. Então bora, vem aqui comigo que eu vou fazer junto com você aí. Então aqui ó, você vai abrir o navegador e vai ter um GitHub maroto, então github.com barra marco brunolive. Se eu não me engano, eu criei esse usuário no curso, isso mesmo. E aqui tá o nosso curso, tá vendo? Curte HTML e CSS feliz. Apesar que eu acredito que seja este daqui o nosso curso, legal? É esse aqui mesmo, tá vendo? Toda essa estrutura aqui bonitinha. Então a gente adicionou a main title menu, form, tudo na felicidade, todo o conteúdo já tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clonar esse repositório, então vou voltar ali no nosso querido terminal, vou dar um ls aqui no terminal, né? Aí pode ser qualquer coisa, qualquer terminal que você queira. Eu tenho o hábito de criar aqui uma pasta chamada GitHub, dentro dessa pasta, colocar todos os repositórios meus do GitHub. Então é o que eu vou fazer aqui junto com você, beleza? Então vou escrever git, clone e Ctrl V. Opa, Ctrl V não, que eu vacilei. Deixa eu voltar ali no navegador, ó. Vou clicar aqui de novo, Ctrl V. E aí eu vou clonar, beleza? Ah, não manjo nada de git. Dá uma olhada no curso anterior que eu falo bastante sobre isso, tá? Então eu vou considerar que você já sabe um pouquinho na felicidade. Vou dar um git clone, vou esperar um tempo aí, alguns segundos, está feito, e vou entrar aí no marcobruno.github. Opa, qual foi? Ah, não é marcobruno, é marcobruno live, né? Eu tava tentando marcobruno dev, é esse aqui, ó. Então está aqui o nosso projeto, eu vou dar um code espaço ponto, só pra ver se ele já tá certinho e rodando na felicidade. Então está ele aqui. E a gente usou lá no curso pra rodar ele no curso anterior. Exatamente esse esqueminha aqui, ó, do lado direito inferior, que tá atrás da minha câmera. Deixa eu puxar a minha câmera aqui pro lado direito, pra você conseguir ver, ó. Vou puxar ele lá pro outro lado, ele já vai conseguir vir na felicidade, ó. Então, puxar aqui, beleza? Vamos aqui do outro lado, ó. Então aqui atrás, ó, fica escrito go live. Você clica em go live, pronto. Aí ele já abre ali, bonitinho, todo o layout pra gente. Beleza? Tem algum probleminha aqui na minha fonte, depois a gente pode até descobrir porquê que minha fonte não tá carregando. Repara que ela pode ser uma fonte bonita, que toda em pixel art, por algum motivo não carregou. A gente pode resolver isso no próximo vídeo, beleza? Mas o projeto inteiro está rodando, isso é o mais importante. E ele está todo quebrado e cagado, caso eu queira diminuir. Até tem algumas coisinhas acontecendo, né, ó. Você repara que algumas coisas já estão meio estranhas, ó. Aqui quebrou, aqui tem um espaço em branco. Já tá meio esquisito, né, ó. Olha o topo, nossa, horrível. Dá até, né, dá aquela aflição aí estranha. Então a gente tem que melhorar toda essa parte. Olha a foto, a foto ficou toda esmagada, horrorosa. Nossa, só a tristeza no meu coração. Mas tá aí, ó, tá vendo? Tá rodando bonitinho. Algumas coisas funcionaram, ó. O texto tá certinho, ó. O texto vai na felicidade, ó. O texto, como que ele vai. Ele vai legal, mas, pô, aqui ficou grandão o texto. Talvez diminuir o tamanho da fonte. Então tem muita coisa pra gente trabalhar, muita coisa pra gente entender. E é o que você vai entender durante todo esse curso, beleza? Mas é importante que você faça isso, que você vai lá no marco, é github.com barra marco brunolive e clone esse projeto que eu te mostrei. Porque é a partir daí que a gente vai começar todo o nosso curso. Tem um linkzinho na descrição pra você conseguir acompanhar, ir lá e copiar bonitinho na felicidade. Se eu esqueci de colocar, manda aí nos comentários. E se tiver dúvida também, manda aí nos comentários, fica à vontade. E não deixa de entrar no nosso Discord. Tem aqui, por aqui no YouTube, você vai ver o Discord aí pra você conseguir entrar e tirar suas dúvidas. Lá é muito mais fácil, porque não depende só de mim responder. Não vai ser só eu que vou estar respondendo os rolês. Vai ter toda a comunidade respondendo com mais de 15 pessoas. 15 pessoas foi ótimo, né? 15 mil pessoas. Então valeu, brigadão e até o próximo vídeo. Falou!